Que bom te encontrar E ver que você está feliz Um lindo sorriso que diz Que tudo está muito bem Pode-se ver Você em nada mudou O tempo bem te tratou E com certeza um alguém Que bom te encontrar Não sei bem o que te dizer Mas já sei viver sem você Gostou mas enfim aprendi Tudo acabou O nosso amor teve fim Mas as lembranças que ficam Não se apagam assim Tem coisas que a gente Mesmo assim Um filme que a gente revê Que vai embora no fim Tem coisas que a gente A vida refiz Que bom te encontrar E dizer Que também sou feliz Não se apagam assim Não se apagam assim Tem coisas que a gente Não tira do coração Amores passados Amores passados Que ficam Na recordação Que bom Que bom te encontrar Que bom te encontrar E dizer Que também sou feliz Que também sou feliz Que bom te encontrar Que bom te encontrar E dizer Que bem sou feliz Que bom te encontrar E dizer Que também sou feliz Que bom te encontrar e dizer Que também sou feliz Que bom te encontrar e dizer Que também sou feliz Que bom te encontrar e dizer Que também sou feliz